Salve, meu nome é Elmo e seja bem-vindo ao canal Tech Elmo. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como resgatar o Samsung Galaxy Buds 2 pelo site oficial da Samsung que está vindo de brinde na compra de alguns aparelhos selecionados da marca Samsung. Então vamos ao passo a passo. A primeira coisa que você precisa fazer é acessar o site samsungparavocê.com.br para facilitar a vida de vocês o site oficial vai estar no primeiro comentário fixado. Você vai se deparar com esse site e aqui você vai procurar pela oferta Black Friday Z Fold 4, Z Flip 4 e Família S22. Então se você comprar um desses três aparelhos você tem direito ao brinde. Já vai ver qual vai ser o brinde que vocês devem saber que é o Samsung Galaxy Buds 2. E vale lembrar que você precisa efetuar a compra de algum desses aparelhos no dia 21 de novembro até o dia 11 de novembro de 2022. Sabendo disso vamos clicar em saiba mais. E aqui a gente tem como ver a validade da promoção. Conforme eu disse para vocês as compras precisam ser realizadas no período de 21 de novembro de 2022 até o dia 4 de novembro de 2022. E o resgate pode ser feito do dia 21 de novembro de 2022 até o dia 16 de novembro de 2022. Se você passar do dia 16 de novembro de 2022 você vai perder o seu brinde. Muita atenção a isso. Você também pode clicar em consulte o regulamento para que você consiga ver os modelos exatos dos aparelhos que estão participando dessa promoção. Então aqui a gente tem algumas ofertas dependendo do item que você comprou o brinde vai ser diferente. Por exemplo no Galaxy Z Fold 4 ou 5G você tem direito ao Galaxy Watch 5 de 40mm ou de 44mm. Aqui no meu caso eu comprei um S22 5G. Então eu tenho direito a um Galaxy Bud 2 na cor preta, violeta ou branco. Isso vai depender muito na hora que a gente for resgatar a gente já vai ver a disponibilidade de cor para cada um. Aqui nas regras eu recomendo que você pause o vídeo para você dar uma olhada. Ele é bem claro aqui e fala o seguinte. O CPF na hora de resgatar precisa ser o mesmo que está na nota fiscal. O resgate vai ser validado entre 8 a 14 dias úteis. Porque tem aquele negócio né. A pessoa tem 7 dias para devolver um celular comprado pela internet a qualquer item. É uma lei. Então por isso que a Samsung demora tanto para validar. Agora eu não entendo porque demora tanto para entregar né. E o seu brinde será enviado em até 30 dias úteis contados a partir da data aprovação do resgate. E tudo vai ser feito por e-mail e você vai conseguir acompanhar por lá. Aqui ele vai pedir para você pegar o e-mail do seu celular. Que é o número único que cada aparelho tem. Então você já pega ele aí os 15 primeiros dígitos. É só você abrir o telefone, discador e digitar asterístico jogo da velha 06 asterístico. Eu vou pedir para o editor colocar na tela. Sabendo disso vamos clicar em resgate o seu brinde. Aqui ele vai te dar aquelas mesmas informações que eu falei. Seu CPF precisa ser o mesmo que consta na nota fiscal para poder bater tudo certinho. Vamos clicar em resgatar. Aqui no meu caso ele não pediu para eu me preencher endereço, nome completo e nada disso. Porque eu já tenho um conta no Samsung para você. Que eu fiz um vídeo de como resgatar o carregador. Então eu já acabei dando conta. Mas se aparecer para você é só você botar seu nome completo. Asterístico, e-mail, telefone e o endereço. Coloque tudo da forma correta. Que vai dar tudo certo e vai cair nessa segunda tela aqui que eu estou mostrando na tela agora para vocês. Na etapa 1 você vai digitar a data da compra. Você pode clicar ali na exclamação que ele vai te dizer onde que você encontra. Na sua nota fiscal tem essa data. Então você vai preencher ela ali. A data da emissão da nota fiscal. No meu caso foi o dia 21 que eu comprei. E você vai clicar em escolha o arquivo. Vai clicar em cima para ele poder fazer o upload da sua nota fiscal. Você precisa anexar a sua nota fiscal ali. Nessa opção de faça o upload do comprovante é o seguinte. Essa promoção tem uma data. Ela vai até o dia 4 de dezembro. Mas por exemplo, vamos supor que você comprou no dia 4 de dezembro. E a loja enviou sua nota fiscal no dia 5 de dezembro. Teoricamente você fez a compra no dia 4 de dezembro. Está dentro do prazo ainda. Mas a loja demorou para emitir. Então se você se enquadrar nesse caso. Você vai fazer o seguinte. Você vai clicar ali. Faça o upload do comprovante da compra. Se a NF foi emitida fora do prazo da campanha. Aí você vai anexar um print. Comprovando que você comprou no último dia da promoção. No meu caso, como eu comprei no dia 21. Eu não preciso fazer isso e vou utilizar a mesma nota fiscal anexada. Embarcando aquela caixinha ali. Em aparelhos, eu comprei apenas um. Mas se você comprou mais de um, você pode aumentar a quantidade ali. Vou clicar em concluir etapa. Aqui você vai escolher qual aparelho que você comprou. No meu caso foi um Galaxy S22 5G. Você vai clicar e escolher o modelo dele exato. Esse modelo está na sua nota fiscal também. Então no meu caso é o de 128GB na cor preta. Logo abaixo, a gente tem a opção para digitar o e-mail desse aparelho. Conforme eu disse, é muito simples de você achar o e-mail. Você vai digitar, vai abrir o discador do seu aparelho. E vai digitar asterisco jogo da velha 06 jogo da velha. E vai aparecer um número enorme. É muito importante você digite o número correto. E você vai digitar os 15 primeiros dígitos apenas, tá? Ele vai digitar nessa caixinha e vai clicar em validar. Após você clicar em validar, ele vai dizer se esse produto está válido para resgate ou não. Aqui no meu caso, ele está me dando a opção da cor preta ou a cor violeta. Isso é relativo. Vai depender do dia em que você for resgatar. Se tiver uma cor violeta e você não quer essa cor, você pode esperar um pouco para ver se entra em estoque, tá? Mas aí toma cuidado para não passar do prazo da campanha. No meu caso, tem a cor preta, que é a cor que eu quero. Eu vou clicar em cima da cor preta. E se você comprou mais de um aparelho, você pode clicar em adicione aqui. Por fim, vamos clicar em finalizar. E aqui ele vai te dar os seus dados pessoais para você confirmar. Se os dados pessoais estiverem tudo corretos, você clica naquela caixinha ali e os seus dados serão totalmente de acordo com o nosso aviso. Tal, 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 tal. Tem que marcar aquela caixinha ali que é os termos e condições. Tem que marcar aquilo, ver se os seus dados estão tudo corretos. Você precisa ser maior de 18 anos para fazer esse resgate. Então eu vou selecionar a caixinha e vou clicar em ir para entrega. Aqui na entrega, ele está me dizendo a quantidade de dias úteis para entrega no caso grátis, né? Que eu não tenho como escolher. Ele está me dizendo que é 44 dias úteis. Então não espere receber esse brinde muito rápido, porque vai demorar, tá? Se o endereço estiver tudo correto, você pode clicar em ir para o resumo. Aqui ele está me dando o resumo do pedido que eu fiz. Está tudo certinho, eu vou clicar em finalizar. Pronto. A gente acabou de fazer o resgate. Ele foi enviado uma confirmação por e-mail. Então se você acessar seu e-mail, vai ter todas as informações do item que você acabou de efetuar a solicitação, né? Então a Samsung ainda vai aprovar o seu cadastro para ver se consta de acordo com as regras, está dentro de todos os acordos. O e-mail que você vai receber vai ser esse daqui. E quando o seu cadastro for aprovado, você vai receber um outro e-mail. E você pode clicar em minha conta para você ir acompanhando pelo site SamsungParaVocê.com.br. Eu sei que você está se perguntando que não tem senha para poder logar, mas toda vez que você digitar seu CPF lá no e-mail, ele vai enviar um código para o seu e-mail. Esse código vai ser sempre a sua senha de acesso, tá? Muito obrigado de coração por assistir o vídeo até aqui. E eu te convido humildemente para se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo. E aí